Transforme essa energia em coisas boas na sua vida Seja você o responsável por tudo no passo a passo dessa corrida Pare pra pensar, direcione seus pensamentos Agradeça a noite dormida, alimente um bom sentimento Imagine a felicidade como alvo na sua vida Se dedica em ser forte e feliz, só acorde de bem com a vida Ser sorriso estampado no rosto, agradeça por tudo na vida Sorria porque já deu certo Agradeça, agradeça mais ainda Olhe bem pra você Seja você o seu refletor Imagine uma vida feliz Nessa estrada cheia de amor Dê asa seus pensamentos Vive a vida com muito amor Dê asa seus pensamentos Prestigie o seu criador Tudo já deu certo Agora só depende de você acreditar O seu sonho é a realidade Sorria Você chega lá Imagine a felicidade Como alvo na sua vida Como alvo na sua vida Se dedica em ser forte e feliz Só acorde de bem com a vida Ser sorriso estampado no rosto Agradeça por tudo na vida Agradeça por tudo na vida Sorria porque já deu certo Agradeça, agradeça mais ainda Olhe bem pra você Seja você o seu refletor Imagine uma vida feliz Nessa estrada cheia de amor Dê asa seus pensamentos Dê asa seus pensamentos Vive a vida com muito amor Dê asa seus pensamentos Prestigie o seu criador Olhe bem pra você Seja você o seu refletor Imagine uma vida feliz Nessa estrada cheia de amor Dê asa seus pensamentos Vive a vida com muito amor Dê asa seus pensamentos Prestigie o seu criador Tô sabendo que você Tá sozinha sem amor Tá curtindo sua dor Tá vivendo por viver Viver Tô sabendo que você Tá carente e quer beijar Tá querendo namorar Tá sonhando com prazer Mas se você precisar Mas se você precisar De um ombro pra chorar Quando for desabafar Seus desejos e seus caprichos Sou seu amigo Relaxe meu bem E conte comigo Música Tô sabendo que você Tá sozinha sem amor Tá curtindo sua dor Tá curtindo sua dor Tô sabendo que você Relaxe Relaxe E conte Música 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 Juro que até pensei, estava totalmente curado, mas eu me enganei Vou te confessar, abrir meu coração, dizer o quanto a vida sem você é ilusão Eu posso te provar o quanto eu te amo, falar pra todo mundo o quanto eu te quero A vida não tá fácil sem você, eu quero o seu amor e é pra vida inteira Eu tô falando sério, não é brincadeira, posso ver o nosso amor tá escrito nas estrelas Não posso te olhar nos olhos, tenho medo Meus olhos dizem tantas coisas, até os meus segredos Faz tempo que eu não te vejo, juro que até pensei, estava totalmente curado, mas eu me enganei Vou te confessar, abrir meu coração, dizer o quanto a vida sem você é ilusão Eu posso te provar o quanto eu te amo, falar pra todo mundo o quanto eu te quero A vida não tá fácil sem você Eu quero o seu amor e é pra vida inteira Eu tô falando sério, não é brincadeira Posso ver o nosso amor tá escrito nas estrelas Eu posso te provar o quanto eu te amo, falar pra todo mundo o quanto eu te quero A vida não tá fácil sem você A vida não tá fácil sem você Eu quero o seu amor e é pra vida inteira Eu tô falando sério, não é brincadeira Posso ver o nosso amor tá escrito Posso ver o nosso amor tá escrito Nas estrelas O amor é a força mais poderosa do mundo Muitos tentam explicar Outros não conseguem controlar Como é lindo estar amando O abraço, o carinho, o sorriso Tudo é lindo de se ver com você Felizes para sempre Para sempre eu quero ser Com você Com você Meu sonho, minha vida, meu anjo querido É você Meu conto de fadas A luz da minha estrada É você O ar que respiro E tudo que admiro É você Não posso mais ficar Um dia sem pensar Em você Falando em poesia O som que eu queria É você Felizes para sempre Se você quiser Tudo é possível O sonho vira realidade Eu, você e o amor Lado a lado, juntinhos Só nós dois Felizes para sempre Com você Felizes para sempre Para sempre Eu quero ser Com você Com você Meu sonho, minha vida, meu anjo querido É você Meu conto de fadas A luz da minha estrada É você O ar que respiro E tudo que admiro É você Não posso mais ficar Um dia sem pensar Em você Falando em poesia O som que eu queria É você Felizes para sempre Para sempre Eu quero ser Com você Com você Com você Felizes para sempre Para sempre Eu quero ser Com você Com você Com você Fico comigo Senti teu calor Provei dos teus beijos Foi meu amor Fiquei com ela Simplesmente por ficar Jamais pensei Em me apaixonar Meu Deus Esta paixão Virou obsessão Não dá pra controlar Só depois que ela se foi Descobri que foi tão bom Esse amor ficou marcado Na camisa estampada Sua marca de batom Só restou uma lembrança O que fazer pra livrar dela Eu não quero assumir Mas vou ter que admitir O meu amor por ela Fiquei com ela Simplesmente por ficar Simplesmente por ficar Jamais pensei Em me apaixonar Meu Deus Esta paixão Virou obsessão Não dá pra controlar Só depois que ela se foi Só depois que ela se foi Descobri que foi tão bom Esse amor ficou marcado Na camisa estampada Sua marca de batom Só restou uma lembrança Só restou uma lembrança O que fazer pra livrar dela Eu não quero assumir Eu não quero assumir Mas vou ter que admitir Mas vou ter que admitir O meu amor por ela Eu não quero assumir Mas vou ter que admitir O meu amor por ela É realmente um prazer Te encontrar de novo Tê-lo novamente comigo É tão gostoso Ver seus olhos bonitos Olhando nos meus Deus Admirar o teu sorriso Preenche o meu eu Por onde andou Não sei Diga pra mim Que não vai fugir Você voltou Amor Me faz feliz Te ver aqui Seja bem-vinda A porta está aberta Hoje tem festa Dentro de mim Me dá um beijo Me abrace Mais forte Será que estou sonhando Que hoje é meu dia De sorte Sente aqui Deixa eu te ver Mais uma vez Pra matar a saudade Que felicidade Você me fez É realmente um prazer Te encontrar de novo Tê-lo novamente comigo É tão gostoso Ver seus olhos bonitos Olhando nos meus Admirar o teu sorriso Preenche o meu eu Por onde andou Não sei Diga pra mim Que não vai fugir Você voltou Amor Me faz feliz Te ver aqui Seja bem-vinda A porta está aberta Hoje tem festa Dentro de mim Me dá um beijo Me abrace Me abrace mais forte Será que estou sonhando Que hoje é meu dia De sorte Sente aqui Deixa eu te ver Mais uma vez Pra matar a saudade Que felicidade Você me fez Sente aqui Deixa eu te ver Mais uma vez Pra matar a saudade Que felicidade Você me fez Eu já liguei muitas vezes Mas não falo com ela Você que é minha amiga Dá um recado pra ela Diga que eu estou sofrendo Quase morrendo de saudade dela Quando encontrar com ela Chore um pouco por mim Eu já não aguento mais Sem ela não tenho paz Não consigo mais dormir Não consigo mais dormir Minha amiga Só você pra me ajudar Pede ela pra voltar De novo pra mim Diga que sim Diga que sim Liga pra mim Liga pra mim Pra matar esta saudade Diga que sim Diga que sim Liga que sim Liga pra mim Liga pra mim Vem trazer felicidade Diga que sim Liga que sim Liga pra mim Liga pra mim Pra matar esta saudade Diga que sim, liga pra mim, vem trazer felicidade As nossas brigas foram quase sem sentido E todas as vezes que eu ligo, sempre ela não está Louco de ansiedade, louco de saudade dela Por favor pede pra ela, pelo menos me ligar Diga que sim, liga pra mim, pra matar esta saudade Diga que sim, liga pra mim, vem trazer felicidade Diga que sim, liga pra mim, pra matar esta saudade Diga que sim, liga pra mim, vem trazer felicidade Vamos manter um segredo ainda Nada é cedo pra revelar Finge que nada acontece, o que pensa esquece, não precisa falar Talvez este caso seja só um atraso pra você Vamos dar mais um tempo, pois no momento é melhor esconder A gente se amou dentro da regra Foi assim no mês passado, tudo foi somado, veja a tabela Amor, eu estou com medo, talvez seja cedo pra falar Mamãe não vai deixar Vai querer brigar Vai me condenar É pegar ou largar Vamos pensar Vamos pensar Vamos pensar Ela vai me desertar Mas ainda te amo O que é que eu vou fazer? Você não pode perder É difícil demais Depois sua família Vai me condenar É pegar ou largar Vamos pensar numa saída Mamãe não vai deixar Vai querer brigar Quando eu contar Que vou ser papai É cedo demais Ela vai me desertar Mamãe não vai deixar Vai querer brigar Quando eu contar Que vou ser papai É cedo demais Ela vai me desertar Porque você se foi E fugiu de mim Eu sinto a sua falta Saudade e maltrato E tudo é tão ruim Por onde você anda? Cadê você? Preciso te encontrar Pra eu te falar Desse amor em mim Eu já fiquei com a Alessandra Namorei a Amanda Rita e Fernanda Beijei-se em Cristina Jéssica e a Nina Solange a Val Eu sinto a sua falta Que nem a Josia Marta Me fez te esquecer A Carla tentou Rose jurou Que seria o seu fim A Carol foi além E nem a Nelma tem Esse seu jeitinho Renata foi diferente Aquele tão quente Érica me encantou Marcela e Laís Mônica e Beatriz Eu fui tão feliz Meire e Priscila Me falou da vida E como eu cresci Clara, brilhante Vi uma amante E de muito carinho Assim a Sofia E a Cláudia morria Pelos meus beijinhos Viajei com a Gina Joyce e Karina Raquel e Marina Me vi no amor De linda Ana Janaína Bruna e Sabrina Busquei nos braços Danice Vera e Clarice Só pra não sofrer Da Laura gostei Valéria ganei Mas o que fazer? A Mara fez de tudo Tânia e o seu mundo De que vale tudo isso Sem você Porque você se foi E fugiu de mim Eu sinto a sua falta Saudade e maltrato E tudo é tão ruim Por onde você anda? Cadê você? Preciso te encontrar Pra eu te falar Desse amor em mim Me lembro muito Lucineide Verônica, Laís e Cleide Fabiana, Patrícia Sam, Matina Lívia, Liliana Lúcia, Luciana E Marinês Milda, Romilda André, Joelma Cíntia, Daiane Camila e Tereza Mulheres Obrigado por tudo Beijo Sei Que não é culpa sua De ficar no mundo da lua De não entender o que eu senti Seus olhos Não percebem Minhas emoções Falou de amor Assim sem ilusões De sentimento Entre dois corações Como eu queria Ver as coisas Assim como você Falar de amor Assim como você No mesmo sentimento Na mesma emoção Também queria Que você Pudesse notar Na vida A diferença Que há Num filme Pra nós dois Eu terei Outra visão São Sim São Cabeças Que pensam Diferente São olhos Que dizem O que sentem Na alegria Ou na dor Mas depois de tudo A gente é Eu sou homem E eu sou mulher São vidas diferentes Procurando o mesmo amor Sei Que não é culpa sua De ficar no mundo da lua De não entender O que eu senti Seus olhos Não percebem Minhas emoções Falou de amor Assim sem ilusões De sentimento Entre dois corações Como eu queria Ver as coisas Assim como você Falar de amor Assim como você No mesmo sentimento Na mesma emoção Também queria Que você Pudesse notar Na vida A diferença Que há Num filme Pra nós dois Eu terei Outra visão São Sim São Cabeças Que pensam Diferente São olhos Que dizem O que sentem Na alegria Ou na dor Mas depois de tudo A gente é Eu sou homem E eu sou mulher São vidas diferentes Procurando o mesmo amor Música Música Mais uma vez eu perdi seu olhar Na imensidão, este amor não pude aceitar Tão longe e distante de tudo, sem você não posso ficar Meu corpo estremece e minha voz só chama por ti Tão longe e distante de tudo, sem você não posso ficar Meu corpo estremece e minha voz só chama por ti Eu quero te amar, eu quero ser feliz Com você quero estar, é tudo que eu sempre quis Não foi só por paixão que eu me entreguei Te dei meu coração, eu não consigo amar ninguém Ninguém Nosso amor é um mistério, ninguém sabe Vamos superar o que perdemos nesse tempo Quero ser feliz só com você e mais ninguém Eu te amo Nosso amor é um mistério, ninguém sabe Vamos superar o que perdemos nesse tempo Quero ser feliz só com você e mais ninguém Eu te amo Eu te amo Mais uma vez eu perdi seu olhar Na imensidão deste amor, não pude aceitar Tão longe e distante de tudo, sem você não posso ficar Meu corpo estremece e minha voz só chama por ti Tão longe e distante de tudo, sem você não posso ficar Meu corpo estremece e minha voz só chama por ti Eu quero te amar, eu quero ser feliz Com você quero estar, é tudo que eu sempre quis Não foi só por paixão que eu me entreguei Te dei meu coração, eu não consigo amar ninguém Nosso amor é um mistério, ninguém sabe Vamos superar o que perdemos nesse tempo Quero ser feliz só com você e mais ninguém Eu te amo Nosso amor é um mistério, ninguém sabe Vamos superar o que perdemos nesse tempo Quero ser feliz só com você e mais ninguém Eu te amo Eu quero te amar, eu quero ser feliz Com você quero estar, é tudo que eu sempre quis Não foi só por paixão que eu me entreguei Te dei meu coração, eu não consigo amar ninguém Sempre que a saudade aperta, vou na sua rua pra te ver E converso com os amigos pra saber como vai você É triste viver assim, longe de ti, amando você Porque no meu coração a minha paixão ainda é você E nada faz sentido Sem você Como esquecer alguém que me faz tão bem Como esquecer Se a solidão e a paixão não doesse assim Eu não estaria aqui Eu não estaria aqui Louco pra te ver Tô com saudade do teu beijo Tô com saudades de você Vem me abraçar Vem me beijar Matar meu desejo Tô com saudade do teu beijo Tô com saudade do teu beijo Tô com saudades de você Tô com saudade do teu beijo Eu estou sozinho, sem os seus carinhos Eu não me vejo Se a solidão me apavora, e nesta hora ligo pra você Pra ouvir a sua voz, dizendo alô ao me atender Bate forte meu coração, de emoção, querendo dizer Que sou eu, o apaixonado, mas fico calado ouvindo você E nada faz sentido, sem você Como esquecer alguém, que me faz tão bem, como esquecer Se a solidão e a paixão, não doesse assim Eu não estaria aqui, louco pra te ver Tô com saudade do teu beijo, tô com saudades de você Vem me abraçar, vem me beijar, matar meu desejo Tô com saudade do teu beijo, tô com saudades de você Eu estou sozinho, sem os seus carinhos, eu não me vejo Eu estou sozinho, sem os seus carinhos, eu não me vejo Onde está o amor? Por onde andei, não encontrei A paz não estava lá, em toda a terra Só se fala em guerra E o clima está no ar Dizem que o amor existe, onde ele está O povo vive triste, ninguém sabe falar O que é o amor? Onde está 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 o amor? Aqui se fala em guerra Onde está o amor? 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 Aqui se fala em guerra Onde está o amor? 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 Aqui se fala em guerra Onde está o amor? Onde está o amor? Aqui se fala em guerra Onde está o amor? Onde está o amor, onde está o amor Aqui se fala em guerra, onde está o amor Não acredito que seja possível, que você não crê mais no amor Este mundo tão bonito, cheio de esperança, não acabou Não pode viver, essa ilusão sem harmonia É como o beijo que traz alegria, abre o coração pra você viver Não pode fugir, abra sua mente e deixa vir a fala É como o vento que você inala, faça sua vida acontecer É tão bom falar, de amor É tão bom cantar, por amor Você vai sorrir quando descobri que o amor está aqui É tão bom pensar, por amor É tão bom brincar, por amor Esse filme lindo vai te conduzindo pra um final feliz Não acredito que seja possível, que você não crê mais no amor Este mundo tão bonito, cheio de esperança, não acabou Não pode viver, essa ilusão sem harmonia É como o beijo que traz alegria, abre o coração pra você viver Não pode fugir, abra sua mente e deixa vir a fala É como o vento que você inala, faça sua vida acontecer É tão bom falar, de amor É tão bom cantar, por amor Você vai sorrir quando descobri que o amor está aqui É tão bom pensar, por amor É tão bom brincar, por amor Esse filme lindo vai te conduzindo pra um final feliz É tão bom falar, de amor É tão bom cantar, por amor Você vai sorrir quando descobri que o amor está aqui É tão bom pensar, por amor É tão bom brincar, por amor Esse filme lindo vai te conduzindo pra um final feliz Resumindo o que aconteceu Entre nós, naquela briga Na minha vida sou fera ferida Que sem a briga eu não sei onde pousar Voltei batendo, vou sofrendo Quase morrendo Vim te pedir pra voltar Pois não há caminhos que não tem espinhos Por onde passei e na solidão Meu coração eu encontrei Então vim aqui pra dizer Que não consigo Sem você, com o perigo Sem você, não sou nada E a minha vida só tem sentido ao seu lado Estou sofrendo, apaixonado Por você, minha doce amada Porque te amo Te amo demais És o meu desejo Minha fonte de beijo Que me satisfaz Porque te amo E vou te dizer Que o meu céu Meu potinho de mel É você Resumindo o que aconteceu Entre nós, naquela briga Na minha vida sou fera ferida Que sem abrigo não sei onde pousar Voltei batendo Voltei batendo, vou sofrendo Quase morrendo Vim te pedir pra voltar Pois não há caminhos que não tem espinhos Por onde passei e na solidão Meu coração eu encontrei Então vim aqui pra dizer Que não consigo Sem você, com o perigo Sem você, não sou nada E a minha vida só tem sentido ao seu lado Estou sofrendo, apaixonado Por você, minha doce amada Porque te amo Te amo demais És o meu desejo Minha fonte de beijo Que me satisfaz Porque te amo E vou te dizer Que o meu céu Meu potinho de mel É você Que o meu céu Meu potinho de mel É você Hoje eu acordei E me encontrei assim Sabe quando você está Num daqueles dias Cansado de tudo E de todos Da vida Da vida que está levando Assim estou eu Com novas ideias e sentimentos Pois estou vivendo Um momento carente Muito sorobático Meditabundo E macambuso Querendo ser compreendido Amar e ser amado Sem ser cobrado Sem dúvidas Sem explicações Mas sempre tem algo Que nos impede De fazer tudo Tudo Que temos vontade Deixe estar Pois hoje é o dia De ser feliz O dia da felicidade Vou jogar tudo pro alto Não importa onde Não importa onde Com quem O que acontecerá Hoje vai ser diferente Vou seguir minha intuição A voz da razão Vou viver a vida Eu vou viver A minha vida Hoje eu tô Hoje eu tô o que tô Tô carente de amor Eu quero namorar Namorar Se você também quer Brincar de homem e mulher Vamos conversar É só dizer que sim Sem rosca em mim Deixa a vida levar Num ninho de desejos De carícias e beijos Muita sedução Sedução Nos beijos calientes Cortos dependentes No ninho da paixão Olhares provocantes Beijos de amante Pegadas de ansiedade Cortos alucinados Todo apaixonado Querendo liberdade A hora é agora Quando romper a aurora A gente vai estar lá Num ninho de desejos De carícias e beijos Muita sedução Sedução Nos beijos calientes Cortos dependentes No ninho da paixão Olhares provocantes Beijos de amante Pegadas de ansiedade Cortos alucinados Todo apaixonado Querendo liberdade A hora é agora Quando romper a aurora A gente vai estar lá Num ninho de desejos De carícias e beijos Muita sedução Sedução Nos beijos calientes Cortos dependentes No ninho da paixão Outra vez estou aqui Feito criança Por Deus me dê esperança Diz pra mim Quem vai pensar Com carinho Em mim Nosso amor Diz que não acabou Diz que não acabou Mais uma vez A saudade me surpreende Eu te peço novamente Não me abandone agora Que eu preciso Tanto de você Já não dá pra esconder O que sinto por você Eu preciso é do seu amor Eu preciso de você Seu amor me faz viver É minha vida Eu preciso é do seu amor Eu preciso de você Se você não sei viver A minha vida Só é linda Com você Por Deus estou implorando A chance que eu não tive Só agora descobri O quanto eu perdi O quanto eu perdi Eu reconheço Eu reconheço E sofrendo Eu aprendi Que a atração é diferente Do amor que eu preciso Eu preciso é do seu amor Eu preciso de você Seu amor me faz viver É minha vida Eu preciso é do seu amor Eu preciso de você Sem você não sei viver A minha vida Só é linda com você Eu preciso é do seu amor Eu preciso de você Seu amor me faz viver É minha vida Eu preciso é do seu amor Eu preciso de você Sem você não sei viver A minha vida Só é linda com você Eu preciso é do seu amor Eu preciso é do seu amor Eu preciso é do seu amor Outra vez Brigamos E o meu peito dói de tanto chorar Coração Coração Tá sofrendo Sem você não sei como vou ficar Volta logo Vem pra mim Solidão Me apavora Se eu fico aqui Se eu fico aqui sozinho Ela vem me devorar Me entreguei de corpo e alma Dediquei esta paixão Gritarei pelo seu nome Até ganhar o seu perdão Eu não quero perder E nem quero sofrer Eu só quero ser feliz E ser amado Vem me amar pra valer E me dar o prazer De estar com você aqui Do meu lado Outra vez Brigamos E o meu peito dói de tanto chorar Coração Tá sofrendo Sem você não sei como vou ficar Volta logo Vem pra mim Solidão Me apavora Se eu fico aqui sozinho Ela vem me devorar Me entreguei de corpo e alma Dediquei esta paixão Gritarei pelo seu nome Até ganhar o seu perdão Eu não quero perder E nem quero sofrer E nem quero sofrer Eu só quero ser feliz E ser amado Vem me amar pra valer Vem me amar pra valer E me dar o prazer De estar com você aqui Do meu lado Volta pra mim 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 E nem quero sofrer 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 Legenda Adriana Zanotto